Música Recrutinha em A Força no Esporte Olá crianças, que tal jogarmos uma partidinha de futebol? Entra na próxima, não vê que a gente tá jogando? Ah, ah, seus favelados, não é no videogame onde vocês gastam 300 reais por ano em cada jogo de FIFA E ainda gastam em cartinhas de microtransações pra ver se tem uma chance de desbloquear o seu jogador favorito Seus lixos É de verdade, lá no campo do quartel Oba, eu vou entrar em molho em todo mundo, igual o Neymar GOOOOOOOL Assim não vale, eu não tava vendo Ah, foi mal Pouco depois, no campo do quartel Mas deixa a recrutinha, eu começo o jogo Calma amiguinho que parece o Kid Bengala não, ainda não Antes de praticarmos qualquer esporte, precisamos fazer alongamentos Ponto, ponto, ponto Então Com esses exercícios evitamos alguns machucados Nos quartéis praticamos muitos esportes A atividade diária é importante para melhorarmos nosso preparo físico Eu já vi um monte de soldado correndo e cantando bem alto Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro O arroz não tá barato O arroz não tá barato Ah, é sempre assim Os soldados gostam de correr juntos A união faz com que eles fiquem mais fortes Os soldados precisam desse preparo para defender a pátria Por falar nisso Vocês sabiam que o rei do futebol, Pelé, também defendeu a bandeira do Brasil? Ele fez isso como militar e como atleta profissional O João do Pulo foi outro soldado e atleta famoso Alô gente, a funda dele tá tudo suada Eu também quero ser campeão para colocar a mão na cabeça que nem você Ah, ah, ah Esse gesto se chama continência Os militares atletas fazem isso para mostrar que amam a nossa pátria Homem fazendo continência A bandeira da França, a bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos da América Eles se sentem orgulhosos de representar nosso país Oi pessoal, posso me juntar no grupo? Olivinha! Ana! Fiquei calvo! Oi Olivinha! Estava falando sobre nossos militares atletas Militares atletas Parabéns Luan Que bacana, eles são incríveis E alguns até vão participar do Rio 2016 Lutando judô, jogando vôlei, entre outros esportes, tá ligado Dom? Nossa, eles devem ser muito corajosos para enfrentar o seu livro E ainda tem soldados que são atletas de plenalto moderno Esse esporte é necessário praticar 5 modalidades diferentes Nossa atleta, Sargenta Iane, já foi campeã no pentlato moderno Ela seguirá defendendo nossa bandeira nesse PNG feio Afinal, vamos ter um rei de competição Jovem, ao completar 18 anos, venha para o Exército Brasileiro Você poderá Fugir do Marcius Mellen Dar um tirão nos cara Brincar de Aquaman Brincar de Red Dead Redemption Brincar de cara com alfinete gigante Exército Brasileiro, você não tem escolha É obrigatório Que legal! Se tivesse futebol nessa lista Se eu fosse o garoto de ferro, conseguiria fazer todas essas atividades Não precisa ser de ferro Só precisa ter uma alimentação saudável E dormir cedo Praticar exercícios físicos E ter muita disciplina nos treinos Não esqueça A prática dos esportes fazem bem a saúde Olha lá, amiguinhos A outra turminha está chegando para completar os times Eu vou apitar o jogo Vamos jogar! Começa o jogo O Kid Bengala Não deu um chapéuzinho no Zé Ruela ali Aí chegou a menina Oi gente Tati Chute Pring Gol A segunda ou vale Eu não estava vendo Ah, foi mal Na defesa e no esporte Tudo pela pátria Então moleca heada O que vocês acharam do jogo? Ah tio Se você não importa A gente vai jogar FIFA Porque a gente tem que comprar cartinha lá pra desbloquear o Cristiano Ronaldo no time online Como é que é o pirralho desgraçado? Lua cacete, prova de dois Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se Aindo Expert Alan Silva Banca Pod Nea Morningstar Bruno M.F. Müller Bruno Ribeiro Ferver Caio Pires C. Eduardo N. Cid do Não Salvo Daniel Vieira Barbosa Fontes D.T.A.G.A.G.A.R.I. Andrew Lázaro Fabiano Pá Fio Ionega Fuyugi Gabriel Veloso Rocha Lemos Guilherme Pupim Guilherme Venatio José Manuel da Silva Neto Henrique Ventino Heito Quirino O que pode fazer lado Homem Paz Laudeino Lagosta do STF Lucas Vascongelos Lindo do Péu Lombata e Flávia Lorenzo Romantini Luiz Felipe Guimarães Lusca Marro Rita Mr. Kibo Nora Gordinho Nina Anderson Nick Wolf Involveu Gordinho Paulo Henrique Pedro Iwai Pedro Moura da Costa Macedo Pipinho de Léo Aveu Marro República Toca Pro Pai Sara Vida Sotsuk Planet Stuart Lucas Valente Leão Ulisses Lácatus Valdete Castro Victor Rezende Victoria Jessica Will Fadelado Tizendo Yuki Sparks J-utet fama Minus J- cominus J- considerations J- Architect Amém.